Eu fiz para o seu próprio bem, mas o Jerônimo é teimoso como você. E o remédio acabou sendo pior do que a doença. Espera aí, espera aí. Está tentando me dizer que você disse para o Jerônimo que eu era bonita para o meu próprio bem? Mamãe, por favor, não pode esperar que eu acredite nisso. Não resta dúvida de que os filhos dificilmente entendem porque os pais tomam certas decisões. O que? Quando você for mãe, vai entender. Não, eu acho que não. Nem quando eu for mãe eu vou poder entender. Porque você disse isso para o Jerônimo, eu passei os piores momentos da minha vida, mamãe. Quer saber se menti para ele? Menti! Foi mentir! E menti com a intenção de mentir! Será que você percebe o que está me dizendo? Queria a verdade, né? Pois aí está. Eu não acredito em você. Então, você analisa. É? Analisa do ponto de vista de uma mãe. Jerônimo Linhares entrou na minha casa para seduzir minhas filhas. Ainda assim, você não tinha nenhum direito de mentir para me afastar do Jerônimo. Tinha que ter me contado que se eu não tivesse acreditado, então seria minha responsabilidade. Seria meu erro, não seu. Que triste. Que tristeza você me dizer isso. Não consigo confiar na minha mãe, Matias. Não adianta. Não acredito, não sinto que sejam sinceras nem as palavras dela e muito menos o carinho dela. Não acredito. Não é só você que tem essa sensação, filha. Mas não permita que isso te deixe triste. Mas ela é minha mãe, tia. Você entende? Não acredito na minha mãe. Me desculpem, mas eu vou deitar. Boa noite. Boa noite. Tia, cada vez eu detesto mais essa mulher. Eu também. Bete, fala com o pessoal da segurança do edifício para tirar esse pôster dali agora mesmo. Sim, claro. Por favor, vai. Tô indo. Pensei que você gostaria da surpresa. Eu odeio gente boba e teimosa como você, Jerônimo. E eu amo mulher decidida e com valores como você, Renata. E por que não come com a gente? Ainda não fizemos o pedido. Obrigado. Eu prefiro comer mais tarde. Neste momento, eu não tenho fome. A beleza da Roberta tirou completamente a minha fome. O que vai fazer hoje? Eu não sei. Mas vamos nos ver, né? Eu também não sei. Tudo depende de uns assuntos que tenho que resolver. Ah, perdão. Nós três podíamos fazer alguma coisa juntos. Vocês aceitariam? Não. Perdão, mas eu não posso ir a lugar nenhum. Por que não? Não me diga que é por causa do seu marido. Ele não concorda que saia com amigos? Eu não sei se ele concorda, mas sou eu que não tô interessada. Com licença, eu vou ao banheiro. Augusto, o que é isso, hein? Tá tentando cantar Roberta ou o quê? Por que eu sou sua namorada e não sou palhaça? Que história é essa de namorada? Bom, a sua parceira, a sua namorada. A mulher com quem está saindo nesse momento. E eu não gosto que fique dando em cima da minha amiga. Ainda mais que sabe que é uma mulher casada. Peraí. Eu só quis ser cavalheiro com ela. E a Roberta já deixou muito clara a posição dela. E só me resta respeitá-la. Entre nós, Selena, não há nenhum compromisso. E acho que foi bastante claro. Pois é, mas eu... Mas nada. Entre você e eu, não há nada além de alguns encontros. Por isso, por favor, não assuma o papel de minha namorada, de minha mulher, nem de nada. Porque não é... Mais tarde, eu te ligo. Eu fico muito feliz que tenha esclarecido as coisas com a Renata. Eu fico muito feliz por não se dar por vencido. Eu deixei o meu orgulho de lado. Ela sente muita raiva, muito rancor. Eu cometi um erro terrível. E com certeza vou ter que pagar por isso. Jerônimo. Reconquiste ela. Ganhei de novo o amor e a confiança dela. É isso que eu estou fazendo, mas eu ainda quero fazer muito mais. Eu quero que ela fique tranquila, que se sinta em paz, que se sinta bem na empresa para poder prestar muita atenção no amor que eu sei que nós sentimos. Você me usou, Josefina. Me usou para conseguir informações para que eu deixasse você a par dos passos do Sr. Gonçalo. Para que eu sentisse pena de você e me preocupasse com sua sorte. Ai, tá, Soto. Por favor, eu odeio melodrama. Melodrama? Melodrama é o que vai viver quando eu falar para o seu marido tudo o que eu fiz por você. Anda, anda, fala logo. Mas não espere que ele vá te agradecer, porque nesse mesmo momento ele te demite assim da empresa e te fecha as portas de qualquer outra empresa. Não. O Sr. Gonçalo não vai me demitir por dizer a verdade. Eu não teria tanta certeza. Mas se quiser tentar azar o seu, Dr. Soto. Eu, obviamente, sendo esposa ou ex-esposa do Gonçalo, eu vou receber uma pensão bem interessante. Você contando ou não o que houve entre nós dois. Agora é você. Ah, ele vai demitir assim, na mesma hora. Você é perversa, Josefina. Não. Sou inteligente, o que é diferente. E olha, se você sabe o que é conveniente, melhor fechar essa boquinha para que ninguém conheça a sua deslealdade com a empresa Monterúbio. Pode entrar, Luciana. Por favor, sente-se. É um prazer para todos nós receber você. Obrigada, Sr. Monterúbio. Seja bem-vindo. Bom, nos diga qual é essa notícia tão importante que tem para nos dar. Eu vim informar que o banco decidiu reconsiderar o pedido e concedeu o empréstimo que solicitaram para injetar capital na empresa Monterúbio. Isso é sério? É verdade? Eu jamais brincaria com uma coisa tão séria. Papai! Paizinho! Uau! Ai, que bom! Olha, na verdade, é maravilhoso. Perdão, Luciana. Eu estou muito admirado. O banco autorizou o empréstimo. Sim. Bom, a verdade é que eu não entendo a mudança de atitude do banco. Como é que decidiram nos apoiar se eu praticamente implorei que fizessem esse empréstimo durante a crise? E você mesma disse que não era possível. Eu sei, seu Honório, mas, como eu disse, reconsideramos e mudamos de opinião. Amanhã mesmo terão capital que solicitaram para demonstrar que a empresa Monterrubio é sólida e conta com todo o nosso respaldo. Luciana, e isso é em troca de quê? Eu suponho que isso terá uma repercussão e um custo para a empresa. Não, não, seu Gonçalo. Esta ação não tem custo nem repercussão para vocês. Entendam como uma prova de solidariedade pelos muitos anos em que trabalhamos juntos. Assim tão fácil? Assim tão fácil. Infelizmente, não podemos oferecer nosso apoio legal, mas, pelo menos no financeiro, não terão mais problemas. Bom, agora eu não vou e não estou entendendo absolutamente nada, porque isso é como se um anjo tivesse caído do céu. É quase isso, Renata. Não, Carlos, eu não sei se vão ser dois ou dez dias, mas eu vou ficar aqui o tempo que for necessário até que a Renata me dê outra oportunidade. Mas por pedido da mão do Matilde, você vem, né? Eu dou a minha palavra de que vou fazer o possível. Você sabe a situação em que eu estou. Mas, por favor, receba-os em meu nome e os hospede na fazenda. Eu vou cobrar sua palavra, principalmente se, quando chegar esse dia, eu não tiver acabado com as mudanças que eu quero fazer na casa que a Karina alugou. Não, Carlos, não precisa. Olha, hospeda eles na fazenda. Faz aí a festa de noivado, Carlos. A fazenda é sua. Obrigado, amigo. E se não tiver opção, eu aceito. mas espero que possa estar aqui nesse dia. E a sua sobrinha quer fazer um exame que se chama... Como é que é? Ai, amniocentese. Eu até tive que escrever para não esquecer. Bom, mas com esse exame podem dizer quem é o pai do meu bebê. Ah, mas se a Marina te recomendou, faça. Ela jamais te recomendaria uma coisa que te pusesse em perigo. Sim, ela disse que se o Ezequiel comprovar que esse bebê é dele, a atitude dele comigo pode mudar. Ou ao menos pode mudar em relação ao seu filho. Uhum. Olha, mas e se o filho for do Álvaro? Ai, bom, a verdade é sempre melhor que a dúvida, padre. E assim também o Paulinho entenderá a atitude do pai e vai parar de fazer besteiras e dar sustos. Então tem que fazer esse exame depressa, filha. Não, não. Não tão depressa, padre. Parece que esse exame dá amniocentese. É um pouco caro. E mesmo que a doutora Marina veja se no hospital da cidade podem fazer de graça, eu tenho que estar preparada. Não, Alzira. Isso não pode esperar. Se você não fizer no hospital, eu vou ver o modo de conseguir esse dinheiro para que você faça imediatamente. E assim terminamos com essa dúvida, meu Deus. Ai, padre, muito obrigada, de verdade. Por aqui, por favor, entre. Obrigada. Eu só vim pegar uns medicamentos para os desabrigados e quis aproveitar para perguntar se sabem quando o Jerônimo volta. É que eu pedi para ele me trazer uns livros e eu queria saber quando podia contar com eles. Bom, na verdade, nenhum próprio Jerônimo sabe quando vai voltar. Olha, eu ouvi ele dizer que vai ficar na capital até convencer a esposa a voltar com ele. e, claro, trazê-la para a fazenda de novo. Ah, é? Mas que bom, né? Ah, eu não terminei. Tomara que o patrão volte com ela bem rápido para a fazenda. Você me entendeu, não é? Sim. Ah, que bom. É que era gigante, gente. Não, olha só, não era um pôster qualquer, não. Me desculpem, mas era uma coisa espetacular. E, bom, teve isso e o empréstimo do banco. Muita emoção, né? Hoje teve de tudo na empresa. Nossa, que notícia boa essa do banco. Mas eu estou emocionada a saber do pôster espetacular do Jerônimo. Eu também estou. Peraí, está emocionada como? É claro. Ah, não, amiga, desculpa, mas dessa vez ele passou do limite. Ah. Podem dizer que eu sou uma romântica, mas assim como a Adriana, eu fico emocionada do Jerônimo não se importar de bancar o ridículo contanto que o perdoe. É. Mas, meu Deus do céu, vocês são muito românticas e têm péssima memória. Já esqueceram que ele me fez? Não. Eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar nunca. Não, e nem ele vai deixar de te amar. Ai, começou. Vamos ver quem ganha. Bom, já. Ah, vou. E descanse. Te espero amanhã lá em casa, Adriana. Tá. Muito obrigada por tudo, Constância. De nada, de nada. Obrigada por tudo que tem feito por mim, mesmo você e o meu pai não estando muito bem. Se cuida. Você também. Tchau, Tia. Tchau. Que é? Ai, Renata. Não foi assim. Não foi um letreiro. Não foi um catacinho. Você bem que gostou, né? Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT, um encontro inesperado. Soube que voltou da sua viagem e quis vir te cumprimentar pessoalmente, Graziela. Quem atirou em você? Um perigoso acerto de contas. E agora estou de volta para me vingar de todas as pessoas que me traíram. Nesta terça, 5h15 da tarde. E você ficou me devendo um grande favor. Últimas semanas de O que a vida me roubou. Isso também me surpreendeu. Me pareceu muito estranha a decisão que o banco tomou. Mas não é o momento para questionar e sim para agradecer. Sim, é claro. E seja qual for o motivo, devemos reconhecer que este empréstimo nos reposiciona e nos salva da falência. Eu vou publicar um anúncio no jornal para que todos os nossos clientes fiquem sabendo que nós recuperamos a confiança. Ok. Faz muito bem, filho. Eu acho excelente. É. Roberta. Oi. Oi. Eu vim cumprir com a minha parte do acordo. Ah, e eu com certeza aceito. Então, o meu plano é me aproximar do César para fazer o chá. Ah, então. Pode entrar. Hora do jantar. Jantar? Pode entrar. Você pediu jantar? Não, eu não pedi jantar nenhum. Imagina. Ah, mas... O que é isso? Me perdoe por ter mudado o menu, mas era a única forma da Renata e eu podermos te acompanhar. E foi a melhor maneira que eu encontrei para mostrar como estou feliz com a sua recuperação e que eu estou muito contente. E que eu estou muito contente de poder dividir este momento com você e com a mulher que eu amo. Perdão. Eu gostei muito. Espero que não seja apenas coisa de momento. E eu acho que o melhor é deixar que o tempo decida. Não. Eu não concordo com isso. Quem decide em nossa vida é a gente. Eu não estou falando das pessoas em geral e sim de mim mesmo. Eu sou um homem livre e muito, muito discreto. Eu também. É muito bom saber. E como pode observar, eu já estou cumprindo minha parte do acordo. Pois então, enquanto for assim, eu não vou abrir a boca. E minha irmã jamais vai saber que meu filho era do Rafael. Você não vai abrir a boca porque não te convém também. assim como eu não suportaria que sua irmã voltasse com o Jerônimo. Acho que nos entendemos perfeitamente. Sabe que eu também acho. Jerônimo, sai daqui, por favor. Não, 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 não. É impossível. Não vamos fazer a Adriana perder este delicioso jantar. Seria uma tremenda grosseria. Também acho. Faz o favor de sair daqui. Um vinho, meu amor. Eu não sou seu amor, Jerônimo. Você sempre vai ser meu amor, Renata. Você não vai abrir isso, né? Por que não? É que... Não, eu acho que você não se deu conta de onde você está. O que é isso? Um hospital. Eu sei. Ah, um hospital. Aqui não é boate. É um hospital. Então, no hospital não se pode abrir álcool. Bom, vinho. Tá. Como sempre, tem razão. Como sempre. Bom, mas nós vamos desfrutar do jantar porque isso sim é permitido em um hospital, não é? Ou vai embora ou eu chamo e seguranças, Jerônimo. Não se preocupe, os seguranças já sabem que eu estou aqui e tem mais um diretor do hospital sabe do jantar. Ele disse que era uma ótima ideia e sabe de uma coisa? Eu adoro as suas sardas, principalmente esta. Esta. Jerônimo, para, por favor. E você não ri, Adriana. Eu preciso fazer a Renata me perdoar. Eu preciso que ela me perdoe. Ai, Jerônimo, você ama mesmo a Renata. Mais que a minha própria vida, eu juro. Tá, mas já passou do limite. Pois é, eu sei. Eu estou muito arrependido, mas você acha que eu estou no caminho certo? Acho. Acho sim. Continua assim. Tá. Odeio que seja tão irresistível. Odeio. Odeio que seja tão encantador, mas o que principalmente eu odeio é que eu não posso deixar de te amar. Que ódio. Que ódio. Que ódio. Pode entrar. Doutor, tem visita. A essa hora? Sim, Gonçalo. Não vou te tomar muito tempo. Eulália, a Roberta não chegou? Não, não, senhora. Eu estou ligando para o celular e ela não atende. Quem sabe onde essa menina terá se metido. Deve estar com a Selena. Não, não acredito, porque ela ligou há quase uma hora perguntando pela senhorita Roberta. Suponho que minha filha e você pensem que sou uma velha antiquada em minhas ideias, mas me educaram assim. E é muito difícil para mim ver a vida de maneira diferente e aceitar esses valores tão modernos. Eu não quero mudar a sua forma de pensar. Jamais pensei nisso. Dona Carla, eu quero que me dê a oportunidade de provar que minhas intenções com a Regina são boas. Não duvido. Mas o que você pode oferecer se está casado? Se divorcie antes de ter uma relação com ela? É isso que estou fazendo. Olha, Dona Carla, eu espero que o processo não dure muito. Eu sou mais interessado em ser um homem livre para dar a Regina o lugar que ela merece. Mas então, espere para ter esse documento na mão. Eu soube de casos que o processo durou anos. Este não será o caso, Dona Carla. Olha, coloque-se no meu lugar. O que aconteceria se uma de suas filhas ficasse com um homem casado? Me responda. O que diria? Ai, filhinha, muitas felicidades. Que bom que está com um homem que não conseguiu o divórcio porque ele mal acaba de sair de casa, mas que tem muitas boas intenções com você. Eu não diria isso. Mas se ele fosse honesto, direto comigo, e me explicasse a situação como estou fazendo com a senhora, eu tentaria ao menos entender a situação sem julgá-lo duramente. Quer saber, Gonçalo? Você só está se justificando e assim não vamos nos entender. É uma pena que minha filha não se apaixonou pelo Antônio, porque ele sim é um homem livre. Com licença e obrigada. Então sua mãe continua chateada com você. Sim, ela mal me dirige a palavra. Mas isso vai passar e ela vai aceitar as coisas, mesmo que não agradem muito. Mas me diz outra coisa, você tem alguma notícia do Antônio? Não. E já sabe que o delegado Cantor está morto? Não sabia, ele morreu de quê? Em um tiroteio ou coisa assim. Ai, meu Deus, coitado. ele estava investigando o caso da minha filha e estava muito adiantado. Bom, não é porque o Antônio e eu terminamos que a investigação tem que acabar. O Isidro foi ver o Antônio e ele disse que mesmo vocês tendo terminado, ele continuaria investigando o paradeiro da sua filha. Eu agradeço, mas eu não posso permitir. O Antônio não tem mais por que continuar com isso. Eu me sentiria mal e em dívida se eu aceitasse. Agora o Gonçalo se encarrega da minha segurança e eu vou retomar a busca da minha filha. Regina, é evidente que o Cantu não encontrou a sua filha, mas tudo levava a crer que ia acabar encontrando. Inês, eu jamais vou desistir de encontrar minha filha. Jamais. Deve estar muito contente nos braços do Gonçalo. Comigo, até já teria sua filha de volta. Perdeu o melhor por tão pouco, mas ainda falta muito mais. Quero te ver arrependida por ter me desprezado. Pois é, ele vinha muito rápido. Na verdade, um carro me acertou por trás, perdeu o controle e o acidente foi fortíssimo. Atingiu o cervical, pértebras, seis meses de cama. Sério? Foram seis meses de cama. Seis? Que horror. É, muita coisa. Pensei que eu não ia voltar a andar. Ai, que horror. Bom, pelo menos eu me empenhei na reabilitação. Como tudo, não é? E eu consegui. Agora eu tô muito bem. Olha, mas se você conseguiu andar, então é claro que vai conseguir fazer a Renata te perdoar. Eu acho que foi mais fácil voltar a andar. Eu acho que você tem que continuar. Ai, Jerônimo. Meu amor, vai esfriar o jantar. Por que a gente não come agora? Talvez eu não gosto. Celé mignon? Nossa, como isso tá seco. Salmão do Alasca? Quando foi que eu comi esse prato? Me fala. Quando foi que eu comi? Nunca. Nunca vi você ver. Não é seu prato favorito? Mas é claro que não. Meu prato favorito, com certeza você sabe muito bem qual é. E qual é? Qual é? Eu gosto de cogumelo e a verdade é que se você trouxe, eu acho que não vai estar... Ui. Não tá bem feito. Dá pra ver que o molho tá mal preparado. E além do mais, desculpa, mas olha a hora. Já é muito tarde, eu acho que o diretor desse hospital queria que rompam as regras ou vai. Eu não quero te estressar, nem o diretor do hospital, por isso eu vou me despedir neste momento da Adriane. Eu adorei te ver. Ai, eu também. E que bom que tá se recuperando. Muito obrigada pelos morangos. Eu sei que você gosta. Adoro. Jerônimo! Tá bom, tudo bem. Desculpe, eu vou embora. E que lindas são as suas sardas. Cai fora. Aproveita e jantar. Você não é bem-vindo aqui, sai. Não, não, não. Desculpe. Eu amo as suas sardas, eu amo as suas sardas. Para de rir. E não come isso. Com certeza tá envenenado. Não faz essa cara. Para. Amiga. Que é? Chega. Olha, Renata, eu já sei tudo que o Jerônimo fez com você. Mas tá na cara que ele tá muito arrependido. Ai, Adriana. Fala a verdade. O que ele tá fazendo pra te reconquistar não é o máximo. Olha isso. Eu não acho. Eu já conheci melhores. Ai, até parece. Claro que não. É, é sério. Quem? Fala. Quem? Tanto faz. Não interessa. Ah, vai fazer o quê? Ah, não tinha dito que não gostava da comida e que o molho tava mal preparado? Não, não tá, não. Tá, tá uma delícia. Hum, que delícia. Vem que o Jerônimo sabia qual era a sua comida favorita. Ai, que lindo. Olha esse morango. Hum. Que bom que a Adriana teve alta. Estamos todos felizes lá em casa. Mas, enfim, não me contou qual a sua relação com ela. É da sua família ou namorada? Bom, é, é da minha família porque, porque é filha do meu tipo hostiço. Hum? E, ah. Ai, quer saber? Desculpa. Eu não queria me intrometer. Não, não, se preocupe. O problema é que eu não sei o que te dizer. Entre nós dois existe uma coisa muito especial. Sério? Mas, infelizmente, não pode ser como queríamos. Por quê? Hum. Eu, eu estou casado. Ah, nossa, mas como? Eu nunca imaginaria, você é tão novo. É uma história longa, cansativa e muito complicada. Mas não pense que sou o tipo de homem que, para justificar uma infidelidade, fala mal da esposa. Menos mal, né? Aliás, se fosse por mim, já estaria divorciado, mas ela não quer. Ah, algum motivo ela tem para querer ficar com você, Matias? Ah, talvez eu fizesse o mesmo que ela. De onde está vindo? Mamãe, por que você está acordada dessa hora? Eu perguntei de onde veio. Bom, estava por aí. Eu disse que ia me divertir e eu fui a uma boate com a Selena. Não minta, porque a Selena ligou para cá. Você esteve com um homem, não esteve? Será que você tem vocação para vidente, mamãe? Você não entende que tem que cuidar da sua imagem de mulher casada. Tá, mas eu não vou ficar feita uma freira trancada aqui nesta casa só porque eu estou casada. Com quem esteve? Com? Não. Vai ser melhor você não saber. Já chega de enrolação e fala com quem esteve. Mãe, é melhor parar de se meter na minha vida. A única coisa que eu posso dizer é que estive com um homem que me levou as estrelas. Não me enche a paciência, Roberta. Olha só, quem já se encheu fui eu, mamãe. E não vou me amargurar porque as coisas não saíram como você planejou para mim. Por isso farei com a minha vida o que eu quiser, o que eu tiver vontade. Até encontrar o amor. Jamais vai encontrar o amor se continuar se comportando dessa maneira. Eu não teria tanta certeza, hein? Às vezes, encontramos o amor onde menos se espera. Boa noite. Pode entrar. Você mandou me chamar? Pode sentar, por favor. Sim. Sei que anda muito ocupado com a empresa e com o divórcio do meu pai. Mas quero saber o que aconteceu com o meu processo de divórcio. Matias, mas é que há um problema com seu contrato pré-nupcial. Problema por quê? Tínhamos combinado ficar casados por um ano. Mas se não tem filho, não tem contrato. Não. No contrato, jamais especificamos que só seria válido se tivessem filhos. Tem certeza, doutor Soto? Toda certeza. Mas não é só isso que me preocupa. Olha, a verdade é que eu não sei como pode acontecer. Eu não sei se sua esposa ou alguém alterou o contrato que você e eu redigimos. O fato é que o contrato não está assinado por um ano mais importante. O quê? Eu nem acredito que já vou voltar para casa. Não, para a casa da Constância. Bom, mas também considero minha casa. Pelo menos, é assim que a sua esposa me faz sentir, pai. Bom, chega de conversa e vamos embora. Cuidado, tio, cuidado, calma. Está tudo bem? A coluna está legal? O que você comeu? Calma, devagar, gente. Eu não estou pronta. Não comeu nada. E aqueles morangos? Cuidado. Eu não comi dois morangos. Você acabou com uma caça de morangos, garota. Olha, tio, eu acho que eu vou ter que tomar conta dessa mocinha aqui, a famosa boquinha nervosa. Meu amor, nos vemos na empresa depois. Com certeza, com a notícia de que o banco está nos apoiando com crédito, muitas empresas vão ligar e vai ser um dia de muito sucesso. Viu como tudo está começando a se resolver? Pois é. É, agora só falta pegar a branca para terminarem os nossos problemas. Não sabe a vontade que eu tenho de esganar essa mulher. Não, não, Renata, por favor, deixa isso comigo. Tá bom, chega de conversa e vamos para casa. Assim ela está levezinha, não está, tio. Fala a verdade. Eu sou leve, Renata, peso só 45 quilos. Com certeza, incluindo gesso, né? Obrigada. Alô, doutor. Senhora Dominique, estou ligando para informá-la que hoje mesmo agiremos. Obrigada por me avisar. Estava com muita vontade de ver você, Honório. A empresa Monterrubio tem o prazer de informar a todos os seus clientes que recebemos o apoio do Banco Humanitário, o que nos permitirá continuar oferecendo os serviços e garantias que sempre nos distinguiram. Obrigado pela confiança e por continuarem conosco. Atenciosamente, Gonçalo Monterrubio, presidente da... Alô? Jerônimo? É a Luciana do Banco Humanitário. Você leu o jornal? Sim. Era justamente o que eu estava fazendo. O senhor Monterrubio quis investigar a causa pela qual mudamos de ideia em relação ao empréstimo, mas segui suas instruções e não falei que estava por trás disso tudo. Obrigado, Luciana. Continuamos em contato. Tchau. Você é a mulher mais bonita do mundo. Me diz como vocês permitem que façam uma coisa dessas aqui. Vocês ficam aqui para cuidar, para ficar de olho? Me dá isso aqui, me dá. Eu tenho que ir trabalhar e olha só. Olha isso. Viu? Isso não está certo, moço. Sujou meu carro todo. Olha só. Com que confiança eu vou poder deixar meu carro aqui, me diz. Ah, pois é. Zé, né? Me ajuda aqui. Por favor. Que palhaçada isso. Um absurdo. Entendo a sua frustração e seio do profundo amor que sente pela Karina. Mas tem que respeitar as decisões dela. Padre, desde que ela decidiu casar com o Dr. Neves, eu não fiz outra coisa se não respeitar todas e cada uma das decisões dela. Pois é, mas existem amores que jamais serão possíveis. Você deveria se interessar por outra mulher. Mas, padre, olha, o senhor acha que eu não tentei? É, eu sei que você, inclusive, tem sorte com as mulheres. Eu vi a Aurora te paquerando. É, eu vi muito bem e eu prestei atenção. Padre, isso quer dizer que não vai poder me ajudar a convencer a Karina a se separar legalmente? Filho, eu não posso te ajudar nestas coisas. A igreja é a favor do casamento, então eu não posso falar isso com a Karina. Eu concordo, padre, mas esse é um caso especial. Para a Karina não é conveniente de nenhuma forma continuar casada com um criminoso como o Dr. Neves. Eu sei, filho, mas lamento não poder te ajudar com essa situação. É sério? É claro. Quem melhor do que você para fazer meu vestido de noiva? Eu sei costurar, mas eu nunca fiz um vestido de noiva. Mas sempre é uma primeira vez. eu posso te ajudar a cortar, mas depois você cuida dos bordados e dá os toques finais. Eu tenho umas revistas com vestidos de noiva. E você comprou para quê? Caso venha a precisar, não sabe que uma mulher preca a vida vale por duas? Isso. Toda mulher sonha em se casar. Esse é o dia mais feliz das nossas vidas. Ah, para mim não foi. Por quê? Porque não se casou apaixonada, Karina. Não. Mas algum dia vai se casar por amor. Mesmo dizendo que não, eu sei que algum dia assim será. Não, Manoela. Isso seus olhos nunca verão. Mas o que nossos olhos verão é o da Mathilde. Vestida de noiva, apaixonada e casando com seu príncipe encantado para viverem sempre, sempre felizes. Assim será. E aí com o meu lourinho bonitinho. o que deram para você comer? Espera aí, espera aí. Ai, papai, como assim? Só gelatina. Olha só, coloca a perna aqui. Cuidado com a minha perna. Aqui. Ai. Isso. Obrigada. Está tudo bem? Ai, ai. Adriana, eu quero que se sinta à vontade e não tente fazer as coisas sozinha. Para isso eu estou aqui, tá bom? Eu vou te ajudar. Ai, Constância, obrigada. Que fofa. Bom, também devo te lembrar que qualquer coisa que precise é só me ligar. Você quer tomar um cafezinho? Ou... Não, eu não quero incomodar. Eu vou ligar da próxima vez antes de vir visitar a minha filha para não ter surpresas. Ai. Estou indo. Ai. Se cuida. Tá, pai. Ah, você me faz um favor? Não esquece de dizer para o Matias para me trazer os arquivos à noite. Aqueles que eu te falei que estão no meu computador. Ah, não se preocupa, meu amor. Tá. Tchau, Constância. Até logo. Ai, ai. Por favor, a senhorita Adriana Beltrán? Sim, é minha filha. Assine, por favor. Só um minuto. De quem será? É para você. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Que bonito. Que bonito. Parece que houve algum engano. Por quê? Porque eu encomendei um arranjo de flores, não uma cesta de doces. Ai, pai. Espero que isso adoce a sua vida e você se recupere logo. César. De quem é? Com licença. Espero que isso adoce a sua vida e você se recupere logo. César. O que foi que você fez? Eu já te disse. Fui falar com o Gonçalo. Não devia ter feito isso, mamãe. Não se preocupe, porque não vai voltar a acontecer. Tudo o que eu queria era ficar com a consciência tranquila. Eu já disse o que tinha que dizer a você e a ele. Então eu... não posso fazer mais nada. Mamãe. Também quero te dizer que já tomei uma decisão. A gente deve saber quando não cabe mais na vida dos filhos. Mamãe, não diga isso. Eu digo isso porque apesar de me doer, é importante reconhecer que nem sempre veremos a vida da mesma forma. Então, decidi morar numa casa para idosos. Não, mamãe. Isso eu não vou permitir. Você tem que continuar morando comigo. Por favor, mamãe, mesmo não estando de acordo com minhas decisões. Não, filha. Eu não posso concordar que fique com um homem casado, mas também não quero atrapalhar o que você acha que é felicidade. além do mais, isso é algo que eu venho pensando e agora decidi. Então, depois da festa, vou sair da sua casa definitivamente. O jantar de gala está chegando, então talvez seja um bom momento para dar um primeiro passo. Sim. Eu acho que seria o momento ideal para fazer o Gonçalo e a Regina sentirem que a felicidade deles nunca será completa. Muito bem, mas teremos que nos ver para acertarmos tudo. Claro. Eu tenho uma proposta para fazer. Ah, eu acho ótimo. não sabe como desejo que esse momento chegue logo. Eu também. Adriana, estou pensando em dizer para o César que enquanto você estiver se recuperando, é melhor ele não vir. Por que isso? Para evitar o ciúme do seu pai. O Honório já tem problema suficiente pelo que houve com você e a empresa para eu contribuir com esse mal-estar. E se disser ao César para vir só quando meu pai não estiver. Bom, o meu pai só vem à noite. Ele pode vir de manhã, não é? O resto do dia o meu pai vai estar na empresa. Não, acho melhor dizer que não para evitar problemas. Constança, eu acho uma grosseria você pedir isso. O César tem sido tão legal comigo, eu não quero que ele interprete mal as coisas. Não. Se eu explicar direito, ele vai entender. Ai, Constança, por favor. é que se você fizer isso vai fazer eu me sentir mal por ter aceitado vir para sua casa. Porque eu estou atrapalhando a sua rotina, os seus compromissos. Ai, por favor. Por favor, deixa o César vir quando o meu pai estiver na empresa, tá? É. Está bem. Você modificou o contrato pré-nupcial? Claro que não. Aqui diz 10 anos. Combinamos somente um, Roberta. Eu sei. Olha, fiz isso para te ajudar, não para ficar preso 10 anos. Mas por que está aborrecido comigo se eu não tenho culpa desse erro? Você me entregou o contrato, eu li e assinei na sua frente. Eu estava muito agradecida pelo que você fez. Como pode achar que eu iria fazer uma coisa dessas? Se não foi você, com certeza foi sua mãe. Agora, do que você está me acusando, Matias? Deve estar muito contente. A sua amiga já está em casa e o banco lhes concedeu um crédito. Eu acho que foi um anjo da guarda que fez tudo isso, porque são duas notícias maravilhosas num só dia, Augusto. Adoro ver você sorrir. Olha só, Duran. Finalmente descobri que temos uma coisa em comum. Eu também adoro ver a minha mulher sorrindo. Ezequiel, podemos conversar, por favor? Você não podia esperar para falar em casa? Não gosto que venha me procurar aqui. Mas em casa com Paulinho por perto, não posso falar sobre isso. Por que não? porque é uma coisa que o Paulinho não tem por que ficar sabendo. A doutora disse que temos que ter muito cuidado com o que dizemos e fazemos na frente do nosso filho porque ele já sabe como agir e está nos chantageando, Ezequiel. Nos chantageando com o que, Alzira? Com isso de fugir se nos separarmos. Tá bom. O que mais tem para dizer? Tenho muito o que fazer. Não quero perder tempo com as suas bobagens. Não são bobagens, Ezequiel. Eu quero te pedir para procurar a doutora, a sobrinha do padre Severino, para fazer... Eu esqueci o nome do exame e podermos comprovar se o filho que eu estou esperando é seu ou não. Quando pode procurá-la? Nunca. Não te interessa saber se esse filho é seu ou não? Chega! Nada que venha de você me interessa, Alzira. Se é meu ou não, isso já não importa nem um pouco. De qualquer maneira, todo mundo já sabe que você me traiu. Então não conte comigo para tirar as suas dúvidas. Suas dúvidas! O que a gente está fazendo nesta mesa? Ninguém te convidou. Escuta aqui. O meu lugar é ao lado da minha mulher. E se a minha mulher está aqui, eu também vou ficar. Não é, meu amor? Primeiro, não me chama de meu amor. Segundo, em bem pouco tempo eu vou deixar de ser sua mulher, sua esposa. Nós vamos nos divorciar, Jerônimo. Tudo bem, mas até assinarmos os papéis você continua sendo a minha mulher, o meu amor. Para de me chamar de meu amor. Para, por favor. Mas por quê? Nega de palhaçada! Ou você levanta da mesa ou eu vou armar aqui um. Calma, Augusto, calma. Fica calmo, Durant. Augusto, senta aí. Assim você vai passar mal. E você também, cala a boca. Eu já estou indo embora. Eu juro que eu já vou embora. Augusto, calma, se controla. Eu só vim dizer à minha mulher que eu quero que aproveite meu próximo presente. Eu estou dando vários presentes e eu quero reconquistá-la. Não me chama de meu amor, para. Tudo bem. Você tem toda a razão, meu amor. Acho que você devia ir embora. Bom, eu quero que você se lembre que entre nós também houve momentos felizes e inesquecíveis. Não, 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 espera, espera, Augusto. Tudo bem, pode ficar calma. Eu já estou indo embora. Tudo bem, é só aproveitar o presente. Com licença, uma boa noite. Augusto, se controla. Senta, vai embora. Que presente. Augusto, desculpa, senta. Que presente. Desculpem, desculpem. Não fica assim. É ele que está ficando maluco. Sei que eu não acho que isso por assim. Onde está o gerente? Não suporta bem. Sim, vamos. Minha felicidade está com você. Ao seu lado, o tempo para. Se existe um responsável nisso tudo, é o Dr. Soto. Ele é o advogado. Ele é responsável por revisar cada palavra de cada contrato, não nos... O contrato que o Dr. Soto me mostrou dizia um ano, e não dez. Bom, talvez você não tenha notado, Matias. Peraí, você checou? Olha, este documento não está alterado. Está do jeito que você me mandou. Você lembra que eu assinei na sua frente? Bom, eu vou anular. Isso é ridículo. O juiz vai entender que ninguém em sã consciência poderia assinar um documento com esse tipo de cláusula. Como assim você vai anular? Isso mesmo. Se a Roberta e eu estivermos de acordo, não haverá nenhum problema. Então você vai querer o divórcio agora? Sim, Roberta. Eu me casei para te ajudar com o bebê, mas o bebê não existe mais. Mas, Matias, você prometeu a minha filha um ano de casamento. Ao menos esse acordo você tem que cumprir. Já tomei minha decisão. Não tem jeito. Matias, se a gente se divorciar, eu vou ser motivo de piada de todos os meus amigos. Isso vai durar somente algumas semanas. Não. Não, eu não posso permitir que a minha filha fique mal falada. Então, apesar de existir esse problema, espere pelo menos um ano de casamento. De maneira nenhuma. Temos que acabar com isso de uma vez por todas. Por favor, Matias. Por favor, pensa. Eu te peço. Agora, com tudo o que está acontecendo na empresa, eu acho que não seria bom criar outro escândalo. Por favor, Matias. A Roberta tem razão. Pensa. É, é uma tragédia. É claro que eu fiquei sabendo sobre o delegado Cantor. Mas eu tinha esperança que você não tivesse lido os jornais para que a notícia não te abalasse. Era inevitável que eu ficasse sabendo. Na verdade, eu lamentei muito por isso. Encontraremos sua filha, Regina. Você vai ver. E também recuperaremos o carinho e o respeito da sua mãe quando nos casarmos. Você acha que algum dia nos casaremos? Claro. Com certeza vamos casar, Regina. Isso eu te garanto. Eu te prometo. Quando eu tiver a certidão de divórcio nas mãos, eu vou procurar sua mãe para pedir a sua mão. Assim, ela vai se sentir segura ao ver que as minhas intenções com você são verdadeiras. Posso te oferecer um café ou um suco? Não, Constança. Muito obrigado. Não. Eu vim te contar que eu acabei de cometer uma das minhas loucuras, sabe? Mas eu não sei se a Renata vai reagir favoravelmente ou não. Mas senta aí. Tá, obrigado. Está desanimando? Não, 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 nem pensar. Mas é que eu não sei se fazer tantas loucuras e ir até o limite, em vez de abrir as portas do coração da Renata, possa fechá-las. Essa é a minha dúvida. Eu conheço a minha sobrinha e sei que ela colocou uma máscara. Mas se conseguir que ela tire essa máscara, você vai ver como ela deve estar feliz com todas as suas loucuras e demonstrações de amor. Muito obrigado, Constança. Não sabe como é importante para mim alguém me dizer que eu estou indo pelo caminho certo? Claro que sim. Matilde! 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 Por que essa gritaria? O que houve? No fim de semana que vem, vão vir os meus pais para te conhecer e pedir a sua mão no sábado. Peraí, tão rápido? Sim, sim, claro. Então temos que nos apressar para arrumar a casa que alugamos da Karina, para que eles e eu fiquemos por lá e você fica aqui. E o pedido vai ser aqui na bonita? Sim, sim, claro. Foi o que Jerônimo disse. Bom, você decide se quer desobedecê-lo. Ai, não, não, nem pensar. No sábado eu vou estar muito feliz porque vou conhecer meus sogros. Ai, que lindo! Meus sogros, meus sogros, meus sogros, meus sogros, meus sogros! Seus sogros, Matilde! Te amo! Mua, 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 mua! Mas o que foi que aconteceu, tio? Por que está tão aborrecido? Eu não estou exatamente aborrecido, mas é que eu não sei o que fazer. O Lázaro me pediu para falar com a Karina e convencê-la a solicitar a anulação do casamento. Mas eu não posso fazer isso. Claro que não, tio. O senhor é padre. Não entendo por que está se sentindo mal. É que eu me sinto responsável pelas coisas entre a Karina e o Álvaro terem chegado tão longe. Quando ela me procurou para pedir ajuda, eu estava cego como uma pedra. Bom, se esse casamento foi uma desgraça, como falou, eu soube de casos onde até a igreja aceita anulação. Pois é, mas isso é algo que os interessados têm que solicitar, não o Lázaro e eu. Tio, quais são os motivos para que se possa pedir anulação do casamento religioso? São vários por incompatibilidade, por não cumprimento ou mentira de algum dos cônjuges. Como aconteceu com o Jerônimo e a Renata. Ela veio me perguntar se poderia anular. A Renata? Peraí, me conta como foi isso. Ah, não, filha. É uma história muito longa. Pois eu tenho todo o tempo do mundo para escutar o senhor. Desculpe, eu fui reclamar com o gerente por permitir esse tipo de coisa no local. Não tem problema. Eu te deixei sozinha, desculpe. Não tem problema nenhum. Não chora, Renata. Não consigo evitar, Augusto. O Jerônimo não merece nenhuma só das suas lágrimas. Não estou chorando só por ele. Também estou chorando por mim, porque o Jerônimo tem razão, Augusto. Nós vivemos momentos que foram... maravilhosos. Não, não, não. Por favor, não me diga que está pensando em dar a ele uma chance. Está na dúvida? Não. Não é isso. Mas é que... É muito triste recordar e perceber que poderíamos ter salvado isso se... se as circunstâncias tivessem sido outras. É só isso. Só isso. Renata, o tempo cura as feridas. Tenha paciência. Eu não posso acreditar que esteja caindo na conversa desse infeliz. Eu não acredito. Eu não acredito.